Olá pessoal, eu sou a Gabi do Sudo Certo e bem-vindos a mais um Vlogmas. Hoje é o Vlogmas dia 23? Acho que é isso. Meu Deus, tá acabando. Eu vou falar isso toda vez porque eu tô chocada com o quanto passou rápido, sabe? Agora são... Alexa, que horas são? Me ignorou. Alexa, que horas são? São 10h17. Obrigada, bem. São 10h17 da manhã e eu tô arrumada já porque eu vou sair. Eu tenho que comprar presente hoje. Na verdade, eu tenho que comprar presente. Tenho que comprar um sapato pra usar no Natal. E tinha mais alguma coisa que eu tinha que comprar e eu esqueci. Que merda, gente. Esqueci. Ah, eu tenho que comprar bico de confeite... Nossa, bico de confeiteiro. Que presta pra gente decorar os biscoitos que a gente vai fazer hoje, se a gente for fazer mesmo. Mas enfim, eu tenho que comprar presente. Então o Kev tá vindo me buscar... Pra gente começar essa jornada. E é isso. Eu não sei. Eu tenho que comprar presente do meu amigo secreto, gente, e eu não sei o que comprar. Não faço ideia. Tá assado, amor? A gente andou muito e não compramos tudo que tinha pra comprar. Não, não tenho. Não comprei o presente do meu pai e da minha mãe. Mas a gente já sabe onde a gente vai comprar. A gente vai passar no shopping amanhã. E se não tiver lá, aí ferrou. Ferrou? Seu avô chegou? Gente, chegamos em casa. E eu comprei... Pra quem que a gente comprou o presente? Eu comprei o presente pro seu amigo secreto. Que ele me contou quem é. Totalmente sem querer, gente. A gente tava comprando outros dois presentes que a gente precisava comprar, que eu não vou falar pra quem que é. Porque as pessoas talvez assistam o vlog. E aí a gente tava comprando outro presente. Aí o Kev virou pra mim e falou assim, O que que você acha de dar isso aqui pro fulano? Aí eu olhei pra ele, tipo... Que ele não ia me contar. Aí ele, puta merda, não acredito que eu te contei. E foi assim que eu descobri quem é o amigo secreto dele. Aí eu contei o meu pra ele também, pra ele me ajudar. Que é a família dele, né? O que que você quer, inferno? Nossa, que menino chato. Nossa, a gente tem que cascar de novo, velho. Uai, você colocou a mão duas vezes, não faz sentido nenhum. Aí a gente comprou... Falta comprar presente pro meu... Que ideia foi essa? Que ideia ridícula foi essa? Desculpa. Aí a gente comprou o presente, então. Pro amigo secreto dele. Pra duas pessoas que a gente precisava comprar. E pro meu amigo secreto. Falta comprar presente pra minha mãe e pro meu pai. Mas a gente vai comprar no shopping amanhã. Aí a gente passou também pra comprar bico e saco de confeiteiro. Que a gente precisava pra fazer os biscoitos hoje. Que hoje a gente vai pra casa da mãe dele enfeitar a árvore, montar a árvore. E aí a gente vai gravar o biscoito de Natal. Que a gente é desse. A gente quer passar o clima natalino, né? Uhum. Olha que sem vergonha. Eu tô aqui gravando vlog e tipo assim, ele já tá ali no computador. Tá. E aí eu comprei um sapato pra usar com meu look de Natal. E gente, eu achei muito lindo. Olha. Gente, não é lindo. Ele é da Visano. Aqui ele amarra. E ele é de tira. E tem salto quadrado. Eu tava morrendo por um salto quadrado. Porque eu estou ficando velha. E eu não tenho mais paciência pra salto grande. E assim, eu experimentei vários nesse estilo. E ele foi o único, né amor? Que ficou bonito no meu pé. Porque o meu pé é feio, gente. Eu tenho que simplesmente aceitar isso. Meu dedo é cabeçudo. Meus dedos são compridos. Meu pé é magro. Magro. Tipo, muito magro. Então, é isso. Ele ficou bonito. E foi 100 reais. O que eu achei um preço muito bom. A Visano é uma marca muito boa. E ele é bem confortável. Adorei. E ele é bem confortável. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. It doesn't matter if the snow is falling. Or the wind blows in the rain is pouring. Ué, esse ovo aqui tá bom. A clara tava meio escura, enfim, a hipocrisia. A clara tava meio escura, enfim. 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 Pra ver se o Kevin tá chegando, ele foi buscar mais açúcar de confeiteiro. A clara tava meio escura, enfim. Então a gente fez outra, agora vai dar certo e o Kevin foi fazer duas entregas e buscar açúcar de confeiteiro. A massa agora tá descansando na geladeira por 30 minutos. A gente embrulhou ela em plástico filme e ela tá descansando na geladeira por 30 minutos. E agora eu tô esperando pra terminar de fazer as coisas. Tem que assar e tudo mais. Tem que assar e tem que confeitar. Acho que a gente vai atrasar, acho que a gente vai atrasar um pouquinho, mas fazer o quê? E eu acabei de ver a formatura da Manu, gente. Da Manu, direito com a Manu. A formatura dela foi online. Ela tinha me mandado o convite com o link. E eu acabei de ver. Ai, que fofa, gente. Muito orgulho dela, sério. Gente, não gravei muito do processo pra vocês, mas tá pronto. O que eu mais gosto é o Papai Noelzinho. Acho muito fofo. O que eu menos gosto é a bota. Cara, a bota é difícil. A bota você tem que abraçar pra ver que é uma bota, sabe? O sino ficou bonitinho. Dessa vez, esse sino aqui ficou perfeito, gente. Foi uma obra de arte, esse sino. Maravilhoso. E os Mistoltoe também ficaram bonitos. Ficou melhor do que da última vez, gente. Vocês não acham? Eu acho. Vamos outro cara entender, logo. Eu acho que é um bambu. O que ele tá fazendo aí? Montado na TV só. Montado na TV? Tá. Vai lá, protagonista. Mostra a árvore. Ó, se você quer a árvore, eu não vou rolar isso aqui, tá? Só a árvore. É, aquela estrela que não é estrela, a gente ainda vai dar um jeito, né? Mas ficou bela, ficou bela, ficou bonita. Gostei. E mais uma vez, o mesmo bate-lugar pra falar tchau pra vocês, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais um vlog. Já tô em casa agora, tô cansada. Porque, enfim, fiz bastante coisa hoje. Amanhã também vai ser um dia cansativo. E é isso, gente. Muito obrigada por terem... Olha aqui, gente. Eu tô cheia de picada. Vocês não fazem ideia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a perna. Tô coçando uma aqui agora. Nossa. Cheia de picada, gente. Eu odeio o calor. Deixa aqui nos comentários. Você é team frio ou team calor? Eu sou completamente team frio. Nossa. Hoje deu uma esfriadinha aqui em Poços. Ainda bem. Deu uma esfriadinha. Eu vou poder dormir com um mini cobertor muito fino por cima. Então, assim, eu acho que eu coloquei a blusa errada. É, ok. Então, já tá melhor. Porque ontem tava insuportável de calor. Mas é isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. E dessa forma fazer com que ele te entregue meu conteúdo. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Fico muito feliz. De você ter achado o meu canal através do Vlogmas. E eu espero que você se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade que vai vir aí pra frente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. E até amanhã. Tchau! 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 Tchau, tchau.